Oi galera, tudo bom? Então, eu não ia postar esse vídeo, na verdade eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, dia 31 do 3, às 13h40 da tarde. Eu falei, caraca, eu vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, então eu vou fazer um vídeo simples, sem edição, só pra falar com vocês de verdade o que tá rolando comigo. Vamos lá, pra quem não sabe, ou pra quem ainda não me conhece aqui do canal, que é novo aqui, eu sou o Lanzinho e eu crio conteúdos de realidade virtual, já vai fazer aí seus 3 anos, não sei se chegou a bater 3 anos, mas tem 2 anos e pouquinho aí, que eu faço conteúdos no VRChat. O primeiro vídeo nosso que estourou no caso foi cenas perdidas de Attack on Titan, e por aí foi, a gente conseguiu um story ali, um pouquinho ali com o Boku no Hero, um pouco aqui com o Nanatsu no Taizai, Doom Slayer, Spy Family, e a gente foi levando dessa maneira por esses quase 3 anos, sabe? E por que que eu tô falando tudo isso? Durante toda essa jornada, eu acho que assim, eu amei muito o que eu fiz, eu amei muito a criação de conteúdo que a gente trouxe aqui, eu amei muito as pessoas e amigos que eu conheci por causa disso, foi uma estrada muito longa, turbulenta, feliz, triste, e em vários outros momentos, na grande maioria desses momentos, exaustiva, e é sobre essa exaustão que eu quero falar com vocês, né? Basicamente, eu não tô mais aguentando fazer esse tipo de conteúdo, por quê? É algo que demanda muito de mim, sabe? São 5 vídeos na semana que eu posto, já teve época que eu postei de domingo a domingo, mas atualmente é 5 vídeos na semana. Durante uns 2 anos inteiros, eu nunca falei com vocês, eu sempre postei os vídeos certinho, já esse ano de 2023, ele tá na corda bamba, né? Na real, até o final ali de 2022, tá na corda bamba. Às vezes eu não posto, tem semana que eu não posto direito, aí tem semana que eu posto completo e tal, e eu não gosto disso, sabe? Eu sempre fui muito de fazer segunda, sexta, segunda, sexta, segunda, sexta, todo dia tem vídeo, sabe? E eu tô nessa corda bamba, e eu quero falar o porquê que eu tô nessa corda bamba. Porque eu tô cansado. Eu tô cansado. Toda semana eu tenho que tirar da minha mente 5 vídeos, eu tenho que pensar nos 5 vídeos, eu tenho que planejar esses 5 vídeos. Eu dependo das pessoas pra estar participando desses vídeos. Eu dependo da disposição de todo mundo, da minha própria disposição mental e física, sabe? E das pessoas também. E tudo isso vem me sugando muito, sabe? A ponto que eu não consigo mais querer fazer. Deixou de ser algo engraçado, deixou de ser algo divertido pra ser uma obrigação muito, muito grande. Uma responsabilidade, uma pressão de que todo meu vídeo tem que ser bom. E eu tô muito insatisfeito com meus vídeos. Eu não sinto que eles estão bons, eu não sinto que eles estão divertidos, eu não sinto que eles estão legais. Por mais que vocês gostem, eu ainda não sinto isso. Eu sei que eu já fiz melhor, eu sei que eu posso fazer melhor, e eu não tô conseguindo fazer. E sinceramente, eu acho que eu vou dar uma parada de VR, realidade virtual. Eu vou parar de fazer esse tipo de conteúdo. Lanzinho, o canal vai acabar? Ah, não. Eu só não quero mais fazer tanta realidade virtual. Eu não quero ter que entrar tanto nesse rolê, sabe? Porque me consome. É cansativo, pô. Tu ficar horas, tá? Horas, horas, horas do seu dia com isso aqui na cara, não é muito confortável, sabe? Não é muito legal, cansa real mesmo, sabe? Ainda mais porque a gente fica nessa pressão de querer fazer tudo bem feito, e que tudo tem que ser bonito, e você não sente que fica legal e tal, e aí vem a cobrança. Lanzinho, o que você pretende fazer então? Eu vou continuar com animes aqui no canal, só que eu vou tentar fazer de uma forma diferente, e eu vou pedir muito apoio de vocês, porque o amor e o carinho vai ser o mesmo. Por mais cansativo que tá sendo VR, eu nunca deixei de fazer com amor e carinho. Por mais que chegou uma hora que virou obrigação, mas eu sempre tentava botar aquele lado do Lanzinho que ama criar, que ama criar conteúdo e fazer. Tanto que na grande maioria das vezes eu me divirto, eu dou risada e tal, mas assim, é tirar o VR da cara, meu amigo. Você não quer fazer mais nada durante a semana inteira, tá ligado? Esse desgaste pegou a um dos meus amigos, o Yurzy, o Yurzy não tem mais saco de entrar no VR por causa desse desgaste. De certa forma, batata, o pessoal que tá gravando comigo, a grande maioria não aguanta mais, sabe? E eu entendo eles, eu entendo de verdade. E eu tomei essa missão de fazer vídeos quase que diário, e isso matou a gente. Só que é aquilo, se a gente hoje não se mata, o YouTube não paga. E isso aqui é meu ganha-pão. Por mais que eu faça com muita amor e carinho, eu também tenho sim que pensar no dinheiro. Já já eu tenho um filho chegando, eu tenho que comprar fralda, eu tenho que comprar uma madeira, eu tenho que comprar tudo, sabe? E a gente ganhou bastante coisa, mas com o tempo essas coisas vão acabando. E aí bate essa preocupação. Então o que eu vou fazer? Mantendo o anime, as piadas que vocês tanto gostam, e poder trazer os animes que vocês quiserem aqui, o que eu decidi fazer, conversando ontem com um amigo meu, o Juan, da URT. Eu vou fazer redublagem. Eu vou começar a trazer animes redublado aqui pra vocês, editado, bonitinho. E tentar fazer uma pegada meio voicemakers, que é uns caras que eu me inspiro bastante, gosto muito do conteúdo deles. O Tsuki, o Matoso, toda essa galera me inspira bastante. Então eu acho que eu vou trazer algo semelhante àquilo. Em contrapartida, vamos ter menos vídeos mensais. Entendeu? Vamos ter menos vídeos, porque esses vídeos dão trabalho, tem que escrever roteiro, tem que chamar as pessoas pra dublar, tem que planejar as cenas que você quer, tem que assistir o anime pra ver o que vai trazer. Porém, qual é o ponto positivo? Negativo, teremos menos vídeo. Positivo, eu posso fazer o anime que eu quiser. No VR eu sou limitado, eu não posso trazer qualquer anime. Por exemplo, o Salon Leve já tá aí. Eu posso fazer? Provavelmente não, porque eu acho que não tem as skins, não tem os mundos, e se tiver não vai ser completo, e aí a gente sempre tem que viver nesse improviso e coisa e tal. Na dublagem, eu posso literalmente trazer o anime que vocês quiserem. O anime que vocês me pedirem, eu posso trazer e tentar mesclar tudo isso, né? Então, tem essa vantagem. O VR vai acabar de vez? Acho que não. Não por agora. Porque o VR, ainda assim, eu amo ele. Eu tenho carinho por ele. Nós temos uma liberdade criativa no VR também, muito grande. Por mais que a gente é limitado em algumas coisas, e em outras a gente tem uma liberdade magnífica. Como eu poder mexer a câmera do jeito que eu quiser, coisa e tal. Então, eu acho que eu quero deixar o VR assim. Não como uma obrigação. Mas como uma vontade, sabe? De chegar uma semana e falar Pô, eu quero muito recriar essa cena. Eu quero muito recriar esse anime no VR. Entendeu onde eu quero chegar? Eu quero recriar essa cena aqui no VR. Tá ligado? E aí eu vou lá e vou fazer com amor, com carinho, com dedicação. Não por obrigação. Eu odeio fazer as coisas por obrigação. Odeio que as coisas virem rotina. E eu tô aqui hoje falando com vocês porque eu quero ser franco com vocês. Eu quero ser honesto. Entendeu? Me dá dinheiro fazer vídeo de segunda a sexta? Muito dinheiro. Entendeu? Muito dinheiro é exagero. Me paga minhas contas e sobra uma graninha ali no final do mês. Entendeu? Mas tá valendo a pena fazer tudo isso por dinheiro? Não. Não tá. Porque a minha mente tá zoada. As pessoas que estão comigo também se desgastam. E isso não vale a pena. Entendeu? Então eu prefiro ganhar menos. Ganhar um dinheiro menor. Mas fazer alguma coisa que eu goste e que realmente vocês vão sentir o amor e o carinho ali. Entendeu? Então é isso. Eu vou dar essa reformulada no canal. Entendeu? Pelo menos uma vez na semana. Até porque eu tenho algumas propagandas pra entregar. Algumas campanhas. E sim, galera. Eu faço campanha porque... De novo. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que comprar coisa do bebê e tal. E tem muita campanha que eu vou ser bem honesto. Eu não gostaria de estar fazendo. Mas eu preciso fazer. Entendeu? Eu espero que vocês entendam essa parte também. E eu espero muito que vocês gostem desse projeto. E tem outra coisa desse projeto. Eu posso chamar meus amigos que não tem VR pra participar também. Posso chamar Matoso, Tsuki, Fedubbies. Posso chamar a galera. Então vai ter uma gama muito mais legal aqui no canal. Um núcleo muito mais divertido. Eu espero. Eu espero conseguir fazer. Espero conseguir bater as expectativas de vocês. E que vocês, de fato, vão gostar do que eu vou trazer. Tá? Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar triste. Eu só tô dando o meu melhor pra eu não ficar mal. Entendeu? E vocês têm um conteúdo verdadeiramente divertido. Que eu consiga trazer algo que vocês, de fato, vão bater o olho e falar assim... Isso tá legal pra caramba. Entendeu? Só não fiquem tristes com a falta do VR. Porque ele vai aparecer aqui de vez em quando. E eu te garanto que quando o VR aparecer, vai ser algo especial. Vai ser algo muito bom. Vai ser algo muito divertido. Não vai ser só aquilo lá que tá lá só pra você assistir. Sabe? Só pra... Tanto faz. Se tivesse ou não tivesse. Eu quero fazer algo mágico. Eu quero fazer algo, de fato, especial. Tá bom? É... É isso. Eu espero que vocês me apoiem nisso. Eu sei que esse vídeo não vai chegar pra todo mundo. Mas comenta o máximo que vocês puderem. Curte o máximo. Compartilhe o máximo pra chegar no máximo de pessoas aqui do canal. Tá bom? É isso. Um beijo. Amo vocês. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Vocês mudaram a minha vida pra melhor. Né? Essas coisas que acontecem comigo... Não tem nada a ver com vocês. O que vocês fazem por mim hoje. E o que vocês fizeram pra mim no passado. Mudou a minha vida. Entendeu? Isso é fato. E vai continuar mudando. Se vocês continuarem me apoiando. Tá bom? Amo vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Spoiler alerta. O próximo vídeo vai ter Mitsuri Tanjiro ainda no VR. É nóis, gente.